Vem novo amor nos seus caminhos? Vamos ver se vem novo amor nos seus caminhos. Mentaliza a sua vida amorosa nesse momento e vamos ver se vem um novo amor pra sua vida. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal da cor roxa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, a carta da cruz é a carta dos livros. Vem sim um novo amor, tá? Só que você tem que parar de pensar no amor antigo, porque você ainda gosta de alguém no passado. E isso impede que o novo chegue, tá? Faça a sua escolha que vem sim. Seu caminho vai ter vitórias. Opção 2, o cristal roxo. Se vem novo amor para os seus caminhos, mas vem mesmo. Algumas pessoas já estão até conversando com essa pessoa. Vai te trazer alegrias e felicidades, tá? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.